A vida teve origem na água, ou foi assim que sempre ouvimos falar. Na verdade, ela poderia ter começado no gelo. Sabemos que tudo teve início há mais de 3 bilhões de anos, com micróbios simples, e vem evoluindo desde então. Entretanto, há muitas teorias sobre como exatamente isso aconteceu. Talvez não o calor, mas o frio tenha sido a origem. As células foram as primeiras formas de vida minúsculas, mas antes de as termos totalmente desenvolvidas, havia coisas mais simples que não conseguiam sobreviver por conta própria. Determinadas substâncias químicas importantes para a vida, como os aminoácidos mencionados, geralmente flutuam na água em pequenas quantidades. Primeiro, eles precisavam de algo que os ajudasse a permanecer juntos sem se espalhar por toda parte. Caso contrário, teriam se perdido no mar. E segundo, precisavam se unir em grupos para formar coisas mais complexas. Além disso, quando começaram a se formar em grupos, iniciaram o processo de evolução, escolheram as melhores moléculas para realizar tarefas específicas e expulsaram as defeituosas. Sem essa organização, os replicadores mais rápidos, ou parasitas, teriam assumido o controle. Havia várias maneiras de se organizarem. Há 3 bilhões de anos, os oceanos eram cobertos de gelo. E descobriu-se que certas substâncias químicas importantes para a vida, como aminoácidos e ácidos nucleicos, são mais estáveis em temperaturas frias. Quando a água congela, essas substâncias químicas que se encontram nos oceanos se agrupam, facilitando a formação da vida. Ou talvez o que os ajudou foram pontos especiais chamados de fontes hidrotermais. Imagine as partes mais profundas e escuras do fundo do oceano, onde a água quente jorra de rachaduras na crosta terrestre. A vida pode ter começado exatamente ali, nessas condições extremas. Esses respiradouros espelem elementos importantes como o carbono e o hidrogênio, que são essenciais para a vida. À medida que a água superaquecida percorre a crosta terrestre, coleta outros elementos importantes, como minerais. Quando finalmente rompe dos respiradouros, cria uma espécie de sopa rica em produtos químicos. Nas fendas rochosas ao redor desses respiradouros, todas essas moléculas podem ter se juntado e gerado os primeiros sinais de vida. O ambiente quente e rico em minerais agiu como uma cozinha para preparar as primeiras receitas de seres vivos. Ainda hoje, esses respiradouros abrigam ecossistemas vibrantes, mostrando que a vida pode prosperar em condições extremas. Histórias antigas também falam sobre a vida começando a partir da argila. Acontece que, da mesma forma, essa ideia tem uma base científica. Imagine minúsculas partículas de argila, como pequenos grãos de areia, unidas de forma estruturada. À medida que crescem e se tornam maiores, mantém sua forma original intacta. Elas formam áreas maiores e aglomerados. Se assemelham a manchas, aglomerados de argila, com pequenos buracos em seu interior. Cada mancha pode ser exposta a coisas diferentes no ambiente, como produtos químicos ou substâncias. Quando essas moléculas externas atravessam a argila, ficam presas no caminho. Uma vez ali dentro, se organizam em padrões específicos. Esse processo é comparado à forma como nossos gênios organizam as coisas. Da mesma forma que os gênios dizem ao nosso corpo como organizar diferentes partes, os remendos de argila organizam as moléculas. Essa teoria foi criada na década de 80, embora tenha sido muito controversa na época. Precisamos de mais pesquisas para descobrir se é verdadeiro ou não. Os povos antigos poderiam estar certos quando diziam que todos começamos com o Relâmpago de Zeus. A vida em si é uma reação química e precisa de energia. Sem isso, nada acontece. As células são os blocos de construção da vida. Você pode imaginá-las como pequenas fábricas cheias de atividade, trabalhando constantemente para mantê-lo vivo. Assim como toda fábrica precisa de uma fonte de energia para manter suas máquinas funcionando sem problemas, elas necessitam de energia para fazer seu trabalho. No mundo das células, essa fonte de energia é algo chamado ATP, que significa adenosina trifosfato. Trata-se de uma molécula orgânica. Há também alguns geradores de reserva com nomes sofisticados como tioésteres, fosfatos de acila e ferredoxina reduzida. Eles funcionam basicamente como reforços extras. Quando a vida começou, ela precisava de energia para produzir coisas complexas, como proteínas e DNA. Naquela época, essa energia vinha do ambiente. Podia ser luz, calor, produtos químicos ou até mesmo um raio. E esse raio pode ter dado início à vida. Na década de 1950, os cientistas fizeram algo chamado de experimento Miller-Urey. Aplicaram faíscas elétricas em uma mistura de gases que imitava a atmosfera primitiva da Terra. De repente, isso fez com que os aminoácidos e açúcares, o material básico da vida, surgissem. Todos os seres vivos compartilham um código especial chamado DNA, ou código genético. Esse é um dos aspectos mais antigos e mais importantes da vida. E acreditamos que também existia nas primeiras formas de vida. Esse código é bastante complicado. Ele envolve juntar os blocos de construção certos, aminoácidos, na ordem correta. E há moléculas especiais chamadas TRNA e MRNA que ajudam nesse processo. A versão inicial desse código provavelmente era mais simples do que a que temos agora. Ela pode ter usado instruções mais curtas, como duas letras em vez de três. Os cientistas ainda estão descobrindo como o DNA apareceu pela primeira vez. Alguns acham que pode ter começado junto com o metabolismo, onde certas moléculas ajudaram a juntar os blocos de construção corretos. Agora, eles acreditam que o segredo para entender como o DNA e as proteínas são formados está na observação do RNA. Esse é um agente versátil, uma molécula que pode realizar algumas das tarefas do DNA e das proteínas. No passado, poderia ter sido a estrela antes que o DNA e as proteínas assumissem o controle. E mesmo que estes sejam os principais atores agora, o RNA ainda tem funções importantes nos seres vivos. Por exemplo, pode ativar e desativar genes, controlando como as células se comportam. Mas então vem a próxima pergunta. Como surgiu o RNA? Bem, precisamos buscar origens ainda mais simples. Trata-se de uma molécula grande e complicada. Mas a vida poderia ter tido início com moléculas menores que se chocavam umas com as outras e originavam reações químicas. Estas podem ter ocorrido dentro de pequenas cápsulas que agiam como membranas celulares. Com o passar do tempo, podem ter evoluído para outras mais complexas, capazes de realizar melhor o trabalho. Em outras palavras, a vida poderia ter começado com uma receita básica e, aos poucos, ter acrescentado mais ingredientes. Todos os seres vivos são feitos de carbono. Este é um elemento essencial para a vida. É o material que forma as moléculas e estas formam as células, os tecidos e os órgãos. A Terra era muito diferente há muitos anos. Não havia plantas ou árvores e o ar também era diferente. Em vez do oxigênio que respiramos agora, havia gases como hidrogênio, nitrogênio, sulfeto de hidrogênio e, é claro, dióxido de carbono, que continha carbono. Nesse mundo antigo, a vida talvez tenha começado de uma forma em que os organismos não comiam outros para obter energia. Talvez eles fizessem seu próprio alimento a partir dessas substâncias químicas simples. Poderiam ingerir esse dióxido de carbono, como as plantas fazem hoje, e é daí que recebem o carbono. Chamamos isso de origem autotrófica. Acredita-se que certos metais, como o ferro e o níquel, juntamente com os minerais que os contêm, desempenharam um papel importante nesse processo. Esses metais e minerais agiram como assistentes, ajudando a realizar reações químicas importantes para o início da vida, e foram encontrados em toda a Terra naquela época, especialmente em locais onde não havia muito oxigênio. E, por fim, temos uma teoria maluca de que a vida não teve início na Terra. Ela poderia ter sido trazida até nós de outro lugar. As rochas de Marte, às vezes, são lançadas ao espaço por grandes colisões cósmicas. Algumas acabaram chegando aqui, trazendo micróbios minúsculos. Ou seja, enquanto procuramos por vida em Marte, talvez tenha sido o planeta vermelho que deu origem à nossa própria vida. Ou quem sabe não tenha sido Marte? Outros sugerem que a vida pode ter pegado carona em cometas de outros sistemas estelares, viajando pelo espaço até aterrissar aqui. Mas se ela veio de outro lugar, isso levanta mais questões. Por exemplo, como começou no espaço em primeiro lugar? É por isso que os cientistas são pouco céticos em relação a essa ideia, chamada de panspermia. De qualquer forma, as origens da vida são um grande mistério, e precisaremos de décadas de pesquisa para descobrir a resposta completa. E aí E aí